Se eu for dormir tem mulher debaixo da cama Se eu for pro banho tem mulher no meu chuveiro Elas estão invadindo os meus sonhos Batendo palmas no portão o dia inteiro Já vi mulher dentro da minha geladeira Já vi mulher no porta-malas do meu carro Já vi mulher na casinha do meu cachorro Já vi mulher pendurada no meu armário Eu tô pior com quase muito com essa situação A culpa é da minha mãe que fez esse negão bonito e gostosão Oh mãe, por que você me fez assim? Mesão bonito e gostosão Oh mãe, eu não aceito essa perseguição Oh mãe, por que você me fez assim? Mesão bonito e gostosão Oh mãe, ei, eu não aceito inventação Se eu for dormir tem mulher debaixo da cama Se eu for dormir tem mulher debaixo da cama Elas estão invadindo os meus sonhos Batendo palmas no portão o dia inteiro Já vi mulher dentro da minha geladeira Já vi mulher no porta-malas do meu carro Já vi mulher lá no Paulista se pegando Já vi mulher pendurada no meu armário Eu tô preocupado com essa situação A culpa é da minha mãe que fez esse negão bonito e gostosão Oh mãe, por que você me fez assim? Mesão bonito e gostosão Oh mãe, é o swing do gol do rico, pai Vem pra cima, né? Oh mãe, por que você me fez assim? Mesão bonito e gostosão Oh mãe, ei, não aceito imitação Nem o Marizal Para o meu vereador Paulo Vaz Cadê você, menino? Alô Neto Machado, Jupesson Eu não nado sem demônio Eu não sou muito amor Eu não sou muito amor Até agora Eu não sou muito amor Legenda Adriana Zanotto